Grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Qual grande é o meu Deus Qual grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Qual grande é o meu Deus Louvá, sai! Sobre todo nome é o seu Tu és digno de louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Sobre todo nome é o seu Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Oh, grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Oh, grande é o meu Deus Oh, grande é o meu Deus Grandioso é o seu Aleluia! Então, minha alma Então, minha alma Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu lhe dou o meu Deus Eu lhe dou uma boa Eu lhe dou pra mim Eu morro Eu lhe dou uma boa Eu dou uma boa Eu dou uma boa A cada sombra que eu vou A cada momento que eu vou levantar Você faz isso ou não é a ver Você faz isso ou não é a ver A cada vez que eu respirar A cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim São zékamwe Purifier a rume Né, tóyem Ou a tiens formem mondia Pulem ou é Faz o teu querer em mim Faz o teu querer em mim Lord, have your way in me I, I, I Pai, eu quero te amar Orar no teu coração E eu amar aos teus pés Has que eu quero estar, Senhor E te adoramos o teu coração E te indignem glória Aleluia Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. o meu coração e os meus braços ó ó toda minha alma me fez a gente tudo com os anjos cantarei o exampo exalto Aleluia Aleluia Aleluia! 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 Aleluia Estiria o meu respira Estiria o meu respira Teu son, teu espírito Vivendo em mim Estiria o meu respira Estiria o meu respira Teu son, teu espírito Vivendo em mim Vivendo em mim Teu son, teu espírito Vivendo em mim Vivendo em mim Vivendo em mim Vivendo em mim Vivo em mim